Oi gente, tudo bom? A gente vai apresentar agora o Opalinha com o Chaves Cardoso e o querido, lindão, maravilhoso Renato Marcos. Não, mas o que não foi o querido? Não, não, você é zoado. Vamos lá, gente, galera. Retire-se dos meus olhos. Rebeta pra Jesus. Lembra que ele é gordo, Chaves. Filma a criança. Vamos ver, entendeu? Pronto. Retorne ao nosso vídeo. Não gosto de burro. Vai, Natinho. Eu começo ou você começa? Eu começo. Ah, pois menos. Grande é o Senhor Rimo digno de louvor Na cidade do nosso Deus Deus Santo Monte Alegria de toda a terra Ah, não, o que eu canto agora? Cante O Senhor Digo de mão De louvor A letra do céu É na cidade Na cidade do nosso Deus, teu santo monte Alegria de todo mundo Alegria de todo mundo Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Valeu! Curte, divulgue e compartilhe! Deus abençoe!